Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro aqui pra mais um conteúdo de FIFA 21 Ultimate Team E nesse vídeo vamos analisar os novos DMEs que a EA mandou Vale a pena fazer? Não vale a pena fazer? Por que fazer? Por que não fazer? Enfim Tudo isso e muito mais nesse vídeo Pra quem é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora E deseja receber as melhores dicas de FIFA Ultimate Team Mano, aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais Bora pro conteúdo? Pois bem, já estou aqui na tela do nosso querido Futebeam No dia de hoje tivemos dois DMEs, ok? Um DME muito, muito interessante e outro DME muito, muito bosta Vamos começar pelo muito bosta? Vamos lá então Primeiro muito bosta é o nosso querido Emil Forsberg Acho que é assim que se pronuncia, se não for também, beleza Bom, vamos falar primeiro sobre a carta do nosso querido Forsberg É um meio campista, tá? É um meio campista Tá, é um cara ali pra armação, de repente jogar ali de meio armador Show de bola, sim, é pra isso Ok, o que que essa carta tem? Um pace razoável, tá? Pra posição, pace não é ruim Chutes, bons, bons chutes Podemos falar que sim, ele tem bons chutes Visão, passe, né? Passe, de uma forma geral, muito bons, galera Muito, muito bons Dribble, também bons, bons também Defesa, não é tão importante pra posição dele O físico deixa muito a desejar, maluco Mas deixa muito a desejar É um verdadeiro jogador de papel Esbarrou, já erra, né? Vai dar muito, muito ruim Possui ali, né? Quatro estrelas de finta Quatro estrelas de wick foot É médio pro ataque, médio pra defesa Então isso daí seria bom pra posição A única coisa que realmente ele peca é no físico Mano, o físico dele realmente é ridículo O físico dele é... Tô até assustado com como que eles conseguiram Colocar um físico tão ruim Outro ponto negativo A nacionalidade dele, tá? Ele não vai linkar com bons jogadores Então ele vai linkar com o Ibrahimovic Mas quem que usa o Ibrahimovic, por exemplo? É da Liga da Alemanha? Ok, então se você tiver um time da Bundesliga Pode ser que ele encaixe no seu time Então, se realmente couber no seu time É uma outra situação Aí já não tô falando da carta em si Tô falando de entrosamento Quanto está custando nesse momento? Mais de 100 mil coins Entre 100 mil a 120 Dependendo da sua plataforma Você vai precisar de dois elencos Ok? Então você vai precisar de um elenco 84 E um elenco 85 Vamos abrir aqui pra gente poder analisar Então, 84 com o jogador da Alemanha Da Bundesliga Aliás, entrosamento de 80 Aqui já é um jogador informe Overall 85 Entrosamento de 65 Quer fazer esse DME mais barato? Show de bola Vem aqui e copia as linhas de entrosamento Galera Eu nunca vou falar pra você Vem aqui no Futebin e copia isso daqui Não, mano Copie as linhas de entrosamento Porque de repente você tem no seu time aí O informe atacante Então o que você precisa fazer? Você precisa copiar as linhas de entrosamento Tá vendo aqui? Linha verde Linha verde Linha amarela Aí aqui embaixo Linha verde Linha verde Linha amarela Linha amarela Linha amarela Linha amarela E o restante aí Linhas vermelhas Beleza? Então fazendo isso Você vai conseguir Entrosar esse time Cadê o próximo? O outro elenco que teremos aqui Ok Outro elenco que nós temos É esse daqui Somente essas três linhas verdes Duas linhas vermelhas Perdão Mais uma linha verde aqui E o restante Linhas amarelas Dá uma olhada no seu clube Se você for fazer Essa burrada Essa é a melhor forma de você fazer Acho que seria isso 100 mil por uma carta Então haverá 86 Que facilmente ficará obsoleta Não Não vale a pena Pelo amor de Deus Não faça esse DME Cara Não faça Pelo amor de Deus Tá? Já tô te dando aqui A maior dica possível Dessa tarde Pega 100 mil coins Mano E guarda Investe aí em ouro não raro Para vender aí Nos próximos dias Voltando aqui Vamos fechar Vamos fechar aqui O Forsberg Péssimo DME Não é à toa Que a galera Tá dando deslike E eu vou dar deslike Também Muito ruim Agora Bom DME da tarde Bom DME Mano Esse vale a pena Sim fazer É aqui Os grandes confrontos Da UEFA Champions League Que mano Vai te dar Um mega pacote Além de um mega pacote Vai te dar aqui Um Premium Mixed Preyers Pack E um Prime Mixed Preyers Ou seja Eu não sei Qual que é o nome Desses pacotes Mas enfim Vida que segue Não vamos procurar aqui não Para não Deixar o vídeo Muito grande São DMEs São DMEs Baratos Que possivelmente Você vai conseguir Fazê-los Utilizando aí Cartas do Que você já tem No elenco Então acaba que isso Vai facilitar E muito A sua vida Aqui vai pedir Um jogador Do Real Madrid Mais um jogador Da Internacional Dois jogadores Aliás Raros Um tem que ser Da UCL Dois jogadores raros Um da UCL Overall 77 E aí Um entrosamento De 80 Beleza Então Copia aí As linhas De entrosamento Para que você Faça esse DME Que você Conclua esse DME Com o melhor preço Possível Tá Aqui Nós temos O DME De um jogador Da Rússia O jogador Da Espanha Eles já mudaram Aqui um pouco Antes era só Dos times Agora está focando Aqui na nacionalidade Beleza O entrosamento Não é muito alto O overall Também não E aí Você precisa Dessas linhas De entrosamento Para conseguir Concluir Esse DME No total Você vai gastar Cerca de De 10 a 15 mil Dependendo da sua Plataforma Claro que Claro que Vai depender Das cartas Que você Já possui Dentro Do seu clube Beleza Esses Esses Daí São os São os DMEs Da tarde Esse daqui Não vale a pena Esse daqui Vale a pena Mostrei para vocês Como fazer de forma Mais barata Copiando As linhas De entrosamentos Estive olhando Aqui Para ver Se temos Desafios Novos Objetivos No dia De hoje Infelizmente Não temos Novos Objetivos Mas É isso Daí Provavelmente Teremos Só lá Para sexta Feira Novos Objetivos Beleza Galera Vou ficando Por aqui Qualquer dúvida Sobre os Novos DMEs Deixe o seu Comentário A gente vai se Falando Até o próximo Conteúdo Um forte abraço Tchau Fui Fui